E fala aí pessoal, como vocês estão agora? São 5h17 da manhã, cacacau trouxa gravando vídeo aqui, cacacau, só pra gente conseguir trazer o conteúdo aqui inédito pra vocês, primeiramente, primeira mão, e a gente vai testar os bonecos novos, no caso esse vídeo vai ser dedicado aos dragões aqui, os guerreiros dragões, sei lá como é que tá o nome, e a gente vai colocar builds aqui de bruiser ou builds de sei lá o que, e comparar os danos com outros monstros já existentes. É claro que você pode ver o multiplicador no site do sei lá o que, pode, mas a gente quer exemplos visuais, a gente quer números na tela, a gente quer números, e para números na tela a gente vai buildar os monstros aqui e testar contra outros, no caso aqui eu não sei se vou testar contra um Byung, acho que eu vou testar contra uns monstros mais normais, faz mais sentido fazer minha própria defesa ali e a gente testa. Primeiramente, então vamos falar do dragão aqui de fogo que ele faz, a primeira skill toda a família da Defense Break, 2 hits, segunda skill, redução de dano ali e tal, ataque que ignora redução de dano, redução de dano que tá escrito, e recupera o HP em 30%, e essa passiva muito esquisita aqui, eu acho mais fácil mostrar na prática do que ficar tentando explicar, mas basicamente ele não recupera o HP, em vez de recuperar o HP ele recupera a barra, em vez de recuperar o HP, e aumenta o dano que ele causa ao inimigo em até 100% no próximo turno que ele atacar. Em adição, o único jeito desse monstro recuperar o HP é se ele matar um outro monstro, então a gente vai mostrar tudo isso aqui, já com uma build aqui de exemplo, vamos tentar, como a gente tá fazendo esse vídeo agora, vamos fazer uma build de Bruiser meio realista, vamos imaginar como alguém buildaria esse monstro para RTA, tentar tipo uma build de macho isso aqui, mais ou menos, e ver o que ele vira, o dano que ele dá, como é que ele é, e a gente já vai testar aqui, vamos magicamente buildar o monstro agora. E estamos aqui, essa aqui mais ou menos seria uma build de dragão para RTA, meio Bruiser com um pouco de precisão, artefatos de dano crítico, não estou usando o dano sobre vento de propósito, nem a defesa está usando, olha a build, vamos testar o dano desse Draca no Dominique, que não tem antifogo, uma build meio Bruiser, vamos testar no mob muito tanque, que nem um Feng Yang, que tem muita defesa, e a passiva aqui reduzendo um pouco o dano, e vamos testar no monstro muito papel, que nem o caso do Yuno, não extremamente mais papel do que isso, se eu tivesse 2400 de HP, então é isso, a gente está sendo um monstro mediano, um monstro tanque e um monstro papelzão, e vamos lá, começando agora, dá para começar aqui agora, eles vão focar aqui na Rina, e a gente já vai ter uma ideia do dano aqui, como vai ser o dano desse boneco, vamos testar no Dominique, começar no Dominique, esse aqui é o dano que ele dá, né, skill 1, a gente já vai conseguir testar no próprio Defense Break, inclusive, vamos ver no skill 2, quanto que dá, tipo 10k, 9k, ok, não matou, é isso então, ora, ora, que coisa, vamos ver, não quero que ele morra agora, né, vamos bater aqui, vamos ver, talvez eu devia prestar atenção, vamos ver quanto que ele vai tancar, né, agora, 2700, 6100, vamos ver quanto que eu vou ganhar de barro, de rio, não sei, eu curei, vou tentar matar essa coisa aqui, vamos ver, vamos ver, ó, meu HP está daquele jeito, né, como é que vai ficar, curou tudo o HP, mas não apareceu o cura na tela, eu consigo matar um Uno com a skill 2 direto? Essa é a questão, vamos lá, 5k, 5k, né, não consegue, numa build bruiser, você teria que fazer ele full dano, né, esse boneco aqui, tem alguma coisa que eu quero testar também, isso, dá um pouco de dano em mim, teste, ah não, pelo amor de Deus, isso, teste, a skill 2 recupera HP, ou só vai recuperar a barra? Vamos ver lá, bateu, bateu, não, ele procurou, né, essa porcaria, não, mas vai ter outros testes, vai, eu quero testar o quanto de barra que ele ganha, cara, na skill 2, vamos ver se testar aqui, batendo de novo no Uno, quase insignificante, foi tipo aquilo ali de barra, não sei, ou foi o tique aquilo ali, oxe, na verdade eu tenho, vamos curar a carrina pra ver, né, quanto que ela dá de barra, ah é, eu vou testar com monstros melhores com isso aqui, pera um pouquinho, eu tenho uma ideia melhor, é que eu tô testando com a carrina, mano, vamos testar, vamos ter uma ideia, tem uma ideia, tem uma ideia, skill 2, quanto que bate no Uno? 5.7k, 5.3, né, beleza, e com o rio da reina, quanto que eu vou bater? Lembrando que o rio da reina, quanto que é o rio da reina? de 35%, 25, não é 25, né, acho que é de 25 com skill up, né, vai aumentar em quanto o dano desse monstro? Aumentou de 5.700 para 7.100, é realmente proporcional, né, o tanto que ele aumenta o dano, é realmente proporcional, vou testar uma coisa até mais interessante agora, pega um boneco que cura o Gapim 100% aqui, no caso uma Lumirécia, pode ser uma Fria também, mas eu vou pegar a Lumirécia, no caso aqui tem que ser um monstro que cura bastante, né, hum, cadê, tem que procurar esse boneco aqui, 140 de Speed tá ótimo, a gente vai conseguir testar o que a gente quer, eu acho, é só ele não morrer no primeiro turno, para refrescar a memória, 5.8, 5.3, 5.8, 5.3, 5.8, 5.3, 5.8, 5.3, 5.8, 5.3, vamos ler, vamos ver aqui agora, 5.8, 5.3, 11.4, 10.6, 5.8, realmente dobra o dano, né, o Rio da Lumirécia dobra o dano, vamos fazer uma Lumirécia de starter, para ver se ela vai dar barra tudo aqui para o, esse boneco aqui, pega aqui as runas da, da Adriana, vai ser interessante, isso aqui vai ser interessante, uma coisa que eu poderia testar também, é um monstro que dá cura e ataque e buff ao mesmo tempo, né, vamos lá, isso aqui não tem como, vai dar bastante dano, né, realmente vai dar bastante dano, mas agora, e se eu usar um boneco que cura e dá coisa ao mesmo tempo, né, eu acho que tem aqui o caso da, da Colleen, segundo a Waking já inclusive, é que é um bom exemplo fácil, né, que cura 30%, e vai dar barra também, é um monstro, é um monstro que cura e dá ataque ao mesmo tempo, né, pega a Colleen, pega a runa lá da Lumirécia, que eu estava vendo agora há pouco, porque acho que tem o potencial de fazer esse boneco com build fat, sabe, desculpa galera, se eu estou gastando muito tempo em um mob só, porque o objetivo é ver a família inteira, mas é porque eu realmente quero testar os negócios, porque senão, ah, o seu teste é muito mal feito, o seu teste é mal feito, porque você não está testando, as maneiras que o boneco é para ser usado, então, vamos lá, nessa build aqui, eu teria que talvez testar esse boneco, uma build de, de cleave, né, cara, para ver, um fat, fat jacaré aí, vamos lá, bufa a coisa aqui, vamos ver quanto vai bater, é, a Lumirécia dá mais dano, né, quase igual que a Lumirécia, com o buff de ataque aqui, buff de ataque, Lumirécia deu o mesmo dano que uma colinha, que cura em 30%, e bufa o ataque, tem mais algum, eu vou fazer uma build fat com a Lumirécia, para dar uma olhadinha no dano dele, estou curioso, antes de fazer isso aqui, galera, eu percebi que estou testando muito no Yuno, né, desculpa, vamos testar agora um pouco no Dominique, eu estou negligente, muito o Dominique, né, vamos ver, 8, ah, nossa, não, não, não dá one shot, mas nem ferrando isso aqui, não dá, velho, não dá, não dá, não dá one shot não, definitivamente não dá, no, no Panda vai ser ainda menos, né, humilhação, nossa situação, não tira nada, vamos testar uma build de Gordo agora, o último teste com esse boneco, a gente viu que skill 2 e skill 1, não tem um multiplicador muito alto, né, esse boneco depende muito da passiva, vamos testar uma build de Gordo, uma build de Fat Lushin aqui, né, nesse boneco, para ver como é que ele, se ele é puxado a barra, como é que é, né, só para dar uma olhadinha, vai puxar 100% a barra dele, vai dar dano, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ah, não puxou 100% não, hein, eu não vi puxar 100% ali, acho que foi só uns 50, não sei, tem alguma coisa estranha nisso aqui, mano, vamos ver o dano, 22k, 22k, tá bom, né, mas o Júnior bateu em, bateu em, deixa eu ver que ele já está morto, vamos testar no Dominique, vai, consegue dar 100x0 no Dominique, ah, não, não consegue, não é build de Fat, mesmo com o Rio da Lumiresse, que aumenta o dano dele em 100%, não consegue, não consegue, talvez se buffasse com isso aqui, também tivesse buff de ataque, né, velho, ai, ai, vamos lá, né, vamos lá, espera um pouquinho, ai, galera, vamos lá, máximo dano possível, né, não tem líder de ataque, não sei o que, não, dane, também não tem, hum, Lumiresse para dar 100% de Hill nele, 100% de Hill, 100% de Barra, ataque buff aqui, e vamos ver se esse boneco vai matar, né, como é build de Fat, mais dano invento, ah, vamos ver, né, esse aqui é o limite do dano desse boneco, cara, é o limite, vamos ver o que que vai virar isso aqui, eu não vou nem bater no Juno, porque é perca de tempo, vamos bater, eita, eu, ela não dá 100% de Barra, já entendi, já entendi, ele é cortado, esse time é arriscado, porque você pode ser cortado, mas vamos ver, 25k, que porcaria, bateu o que, 59k, 49, não, 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 nossa senhora, esquece, cara, esquece, esquece, não dá para fazer esse boneco full dano, que é medíocre, 49k, bate uma calha sem ataque buff, bate uma calha sem ataque buff, sem tanto setup assim, né, então, esse aqui é o jacaré de fogo para vocês, cara, eu não vou dar muito parecido, eu quero mostrar, tirem suas próprias conclusões, você dane-se, tirem suas próprias, o que que você achou desse teste, foi um teste justo, testei numa build bruiser, testei numa build normal, testei com cura, sem cura, e vocês tirem suas conclusões aí, eu não vou falar muita coisa não, porque vai que muda uma coisa da noite para o dia, né, mas tudo bem, segundo moop, vamos lá, o jacaré de vento, o que que ele muda do primeiro, a primeira skill é a mesma de quebrar defesa, segunda skill, aqui skill que ataca em área duas vezes, proporcionar sua defesa, dá 30% a mais de dano, se o alvo tiver efeitos maléficos, e se você não tiver efeitos maléficos, você, absorve a barra em 20% por hit, né, então é interessante, terceira skill é de stripper, se mostra stripper, né, terceira skill, ataca todos os inimigos, dando proporcional sua defesa, remove todos os efeitos benéficos, em adição, diminui o HP, dos inimigos que tem efeitos benéficos, removidos em 15%, 10% for bolos, blá 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 blá, artefato genérico de dano, o objetivo é ver o dano, eu vou usar uma comp de Lora, Truffle e esse boneco aqui, né, o status aí na tela, vamos dar uma olhada, como que vai tá, vamos ver, vai ser interessante pra ver o dano, vamos ver, meu Deus, que animação da hora, eu não entendi, pera aí, eu tenho que ver de novo, que eu não vi o dano, velho, eu me perdi, eu me perdi, eu não vi o dano, não vi o dano, simplesmente não vi o dano, aguarda um momentinho, vamos bater de novo aqui, agora que não pegou foi, né, vamos ver o dano agora, agora eu vou tentar prestar atenção, isso, ele some, 30k, 19k, 17k, mais ou menos, 30, 19, 17, vamos testar a segunda skill agora, 30, 19, 17, né, ah, não pegou nenhum, não é tudo bem, vai, não tem defesa, segunda skill, ok, a segunda skill, aqui tá bem, aqui tá praticamente a mesma coisa da terceira, né, segunda skill, aqui tá praticamente a mesma coisa da terceira, como esse monstro, o problema desse monstro aqui, cara, é que ele não tem base speed alta, não tem leader de speed, então ele é meio que um stripper genérico, esse que é o lado ruim desse monstro, bater com a segunda de novo, vai, ó, bateu 16k ali, 10k ali, 7k aqui, 15k, a mesma coisa, a segunda skill bate bem, cara, a segunda skill bate bem, não bate ruim não, a segunda skill não bate ruim não, tá bom, e se caso eu queira usar a terceira skill, como é que vai ser, vamos ver, vou dar strip, eu não vou dar strip ali, ah, entendi, primeiro você dá o dano, depois vem o dano fixo, né, é isso aí, bom, eu não sei se tem muito pra falar desse monstro, mas é isso aqui, testando uma build agora o que, uma build stripper, né, o que falta, já volto, build de suporte aqui galera, ah, mas é um build de bruiser genérico, sei lá, build stripper barra bruiser genérico, né, vamos ver o dano desse boneco aqui, tô usando dano adicional de defesa, HP e speed dos dois lados, viu, só pra esclarecer, o dano dele vai sofrer um pouco de influência de dano adicional, vamos ver como é que vai ser, aham, aham, tá bom, né, ah, sei lá, não, não me anima muito, paradinha, segunda skill de cc em ar, tá bom, não tem muito o que testar nesse boneco não galera, é isso aí cara, é um stripper genérico, não tem muito, coisa assim, não faz nada de muito especial, vamos pro de água agora, ah, antes de continuar com o teste com o de vento, né, ó, primeira skill, mostrar os skill ups, né, 50% de chance, segunda skill só muda o cooldown, o de fogo aqui tem 3 turnos de cooldown, nosso pesado, acho que devia ser só 2, os dois tem 3 turnos de cooldown, não é? o de água tem 4 turnos, terceira skill, previsto, hum, e o resto da família, vamos lá, passiva não conta, papapá, 4 turnos de cooldown esse aqui, depois, calma que eu vou chegar no dark ainda, né, a gente vai chegar nele, vamos então, é só pra mostrar pra vocês que é, pra quem queria ver skill up, desculpa que eu demorei pra mostrar skill up, mas fui logo de cara, né, vamos para o teste então do de água, bom galera, antes de testar o boneco de água, eu vou usar a mesma build do verade, eu vou usar com o comp de leo, tá bom? testar o de água, o verade meu tem esses stats, essas runas aqui, ó, eu vou, vou transportar essas runas, esse mesmo set, para o depois de água, pra tentar fazer um teste justo, pra gente comparar o dano do verade com o coiso de água, né, vamos lá ver quanto que o meu verade vai bater, nesse caso aqui, é só pra pegar o dano, porque é bom a gente comparar com números, né, ops, não devia ter batido o tarô, porque o tarô é o papel da comp, vamos lá, né, os três tomaram o defense break, ótimo, quanto eu vou bater de verade, 39k, 42k, 57k, tá na tela aí, ó, beleza? tá bom, 39, 42, 57, vamos ver agora o outro boneco, olha galera, é a mesma build, só tô desando uma coisa, ai porcaria, eu preciso do retest com um pouquinho mais de speed, mas tudo bem, a gente só, pega qualquer coisa aqui que dá um pouquinho mais de speed pra ele, tá bom, vou fazer isso aqui, ótimo, só pra ele jogar antes aqui, né, mesma build do verade, mesmas runas, tô usando as mesmas runas, os mesmos artefatos, é um artefato, e vamos testar nessa defesa pra ver o dano desse boneco, né, é quanto? 39, 42, 57, né, que bateu da outra vez, eu vou jogar aqui, quatro vezes, tá bom, porcaria, deixa eu testar de novo isso aqui, porque o taru me trollou aqui, tirar a barra do taru, pronto, tá feliz agora, taru? Defense breaking, todo mundo, ah, dane-se, o taru não pegou, depois eu posso testar de novo, vamos lá, aham, 39, 30, ah, é verdade, desculpa, bateu muito pouco, por causa da, o Nibong, ele usou a terceira skill dele, ele não usa essa skill, reduz danos de todo mundo, então vamos tentar, sem um Nibong usar a terceira skill, por favor, taru, não mate ele, cuidado, ah, meu Deus, é uma certa defesa briga no cara, vamos ver, aí eu vou bater 39, né, é o mesmo dano do Verade, é isso que eu estou entendendo, é o mesmo dano do Verade, é o mesmo dano da terceira skill, não é? É o mesmo dano, por favor, Retecha, acerta tudo, obrigado, muito obrigado, 39, 42, 57, vamos ver quando vai bater agora, 38, 41, 50, um pouquinho menos que o Verade, um pouquinho menos, vamos testar então a skill 2, é um pouquinho menos que o Verade, não é muito, um pouquinho, de novo o cara falhou nele, nossa senhora, é que eu não quero editar, eu tenho que ficar editando, eu quero ganhar disso aqui logo, se eu falhar mais uma vez em dar setup, eu prometo que eu volto depois, peraí, vamos ver, tá bom, deu certo, não vou precisar resetar, segunda skill agora, segunda skill, quanto que vai bater? é só multiplicar por 2, você bate duas vezes, 32, 36, 48, não, a terceira skill bate bem mais, né? E a terceira skill deixa uns debuffs lá, né, que é, vamos ler a terceira skill, desculpa galera, não ler a terceira skill do boneco com vocês, dane skill, eu só quero, ah não, pelo amor de Deus, tarot, nele não, eu só vou ler a skill com vocês, pra vocês aqui terem ideia, né? Ok, ok, ó, essa skill coloca você em estado de ameaça por 3 turnos, dá dano proporcional a sua defesa em área, e dá silence e glancing hit no inimigo, vamos lá, ó, tá vendo, ó, tem um silence e um glance na cabeça do cara ali, ó, vou acabar de ganhar a sua defesa só pra mostrar aqui, tá bom, mas, eu não vejo motivo pra usar isso aqui em vez do Verade, prefiro o Verade ainda, prefiro o Verade, não, ele não é ruim, mas o Verade é melhor, entendeu? Ele tem líder de defesa pra arena, que é legal, mas o Verade é melhor, o CC do Verade, a terceira skill do Verade não dá glancing, bate monstro de vento e tal, poderia ficar rasgando elogios para o Verade, é a primeira skill do Verade, escala com defesa desse monstro não, sabe, coisa assim, mas é isso aí, eu queria mostrar o dano do boneco, mostrei o dano, né, o objetivo do vídeo não é fazer julgamentos, é apenas mostrar pra quem quer ver o dano dos novos bonecos e comparar com os antigos, teste legal agora, jacaré de luz, vamos ler a terceira skill dele, qualquer efeito maléfico que seja aplicado a você, não pode ser reaplicado na mesma luta, só uma vez por luta, né, adicionalmente, se você for aplicado com o mesmo efeito maléfico, excluindo efeitos de inabilidade, esse efeito maléfico é refletido de volta para o boneco ali, né, vamos testar isso aqui, estou com uma build muito tanque, eu não vou testar dano no jacaré divino, no dragão de, eu gosto de chamar de jacaré, porque o jacaré de luz aqui, desculpa, de luz, vamos testar como é que está essa parada aqui, né, vamos testar se ele vai refletir essa parada mesmo, como é que vai ser, tá bom, nossa, ele já se refletiu tudo, tudo bem, não, ele morreu, mas o objetivo só, coisa aqui, vamos ver, ele vai refletir de cara, entendeu, não precisa nem sair do debuff, tá vendo, deu resistência na Kiki, porque podia ter refletido para ela, então esse monstro, ele precisa de precisão alta, né, se ele quiser refletir os debuffs, é isso, produção, ele precisa de resistência alta, né, é isso, acho meio, sei lá, meio estranho isso aqui, vamos ver, eu tomei o Stan ali, acho que ele não reflete, tá, né, ele não reflete, tá, ali, refletiu o TAC Brick na Kiki, pelo menos, isso aqui, tipo assim, pega uma vez e o resto reflete, né, basicamente isso, Reflect, Harmful Effect, ali escrito, ah, uma coisa, deixa eu prestar atenção, no Moore, é, não tem o que refletir do Moore, né, não tem como você refletir push de barra, então ele vai tomar muito counter do, do Oliver, né, se for RTA, eu não gostei não, eu pessoalmente não gostei, achei meio esquisita, achei meio esquisita mesmo, mas vocês viram o que ele faz, né, ele reflete debuff, é isso, não tem muito o que falar, agora, o mais legal que é o de Dark, agora, o Dark vai ser legal, mano, olha o tamanho do texto, disso aqui, meu Deus, é um texto tão imenso, né, vamos testar, vamos ler calmamente, remove todos os efeitos benéficos, e maléficos, tanto seus, quanto dos inimigos, ah, com efeito irresistível, e aí, inicia um duelo, um V1, durante esse duelo, todas as passivas, não serão ativadas, esse duelo, ah, começa com o seu ataque, e cada, cada lado, vai trocar a skill 1, três vezes, né, tipo assim, eu bato uma vez, com skill 1, você bate uma vez, eu bato uma vez, você bate uma vez, depois do duelo, se o monstro for derrotado, ambos os lados, ah, quer dizer, o lado que ganhou, ah, o lado do monstro sobreviveu, ganha, né, o lado ganhador, tem a barra aumentada de 50%, e o lado perdedor, tem a barra diminuída de 50%, né, o que que você deduz disso aqui, esse boneco não vai ser buildado de Violet, possivelmente, porque ele não troca, nesse tal duelo, um vez um, o que pode acontecer, é ele, ah, vamos brincar aqui, né, eu quero um duelo com o Yuno, como é que vai ser a parada? Todo mundo fica parado esperando, né, que legal, todo mundo fica meio que parado, olhando os bonecos se bater, vamos testar um duelo agora com o Dominique, X1 com o Dominique, vai lá, legal, mas aí, morri porque eu não consegui matar ele, vocês viram a build que eu fiz, nossa, eu mostrei a build, nossa, se acertar o defense break no primeiro hit, mano, ferrou, ele mata os bonecos, se acertar o defense break no primeiro hit, build eu sim, mas eu acho que eu devia botar mais precisão, artefatos de dano, na skill 1, artefato genérico de dano, eu tentei fazer um, cara, eu tentei fazer uma build meio que de dano, vocês estão vendo, né, mas eu acho que o mais interessante disso, é que ele ignora passiva, então é praticamente, um X1 de Jaara, cara, tem alguns monstros muito interessantes, que a gente pode testar essa passiva aqui, que eu já volto, vou mostrar pra vocês, vamos de novo, dessa vez eu vou travar duelo, contra vários bonecos, num X1, pra mostrar pra vocês, ostensivamente aqui, que a passiva não funciona, né, ele vai dar defense break na croma, né, só pra mostrar pra vocês, é, tá vendo, ele consegue acertar defense break na croma, mas é uma croma com build de tanque, como vocês podem ver, óbvio que ele vai conseguir matar o Juliane, e matar a Narsha, pensa que isso aqui não seja uma Narsha, mas pensa que talvez possa ser uma Narsha, né, você tem um, nossa, aqui, ó, tá vendo, ele consegue matar a Narsha, e a Narsha nem, cara, o Dark tá muito interessante, é o meu preferido da família inteira, eu acho que ele tem mais potencial, ele é o mais interessante, ó, que legal, ele bagaça o Juliane, né, velho, o Juliane morre, pena que, é, é isso aqui que ele faz, ó, muda ele com muito dano, ele vai pegar, mata o boneco aqui, né, ou ele pode morrer também, mas eu acho que ele vai matar, né, tá, tudo bem que eu não runei com o artefato direito, é porque eu queria mais mostrar essa parada, né, uma dúvida que eu tenho, e se você usar esse boneco contra algum boneco da Stan, ele perde turno? Eu tô com dúvida, eu vou testar, vou testar isso aqui, eu vou testar, olha galera, é só teste, eu quero testar se o macaco vai me stunar na primeira skill, o que que vai acontecer, beleza? Então, os status, os danos, não importa, só quero testar se o macaco vai me stunar, é, o macaco stunar e, caramba, que que é isso? Realmente, o boneco perde turno quando ele é stunado, né? Ele perde o turno, mas ele perde turno todos os turnos, é isso? Calma, deixa eu testar de novo, bate uma vez, tomou stun, tomou stun, tomou stun de novo, tomou stun, cara, se ele tomar stun acabou, é isso? Ele nunca mais volta, se ele tomar stun? Hã? Bate uma vez, tomar stun, o macaco joga de novo, a barra, tá vendo que a barra dele nem subiu, né? É, então se ele tomar stun game over, tipo, não tem counter, é isso? Tá meio estranho isso aqui, cara, porque tomar stun é muito perigoso pra esse boneco, é isso que eu tô entendendo? Cara, eu preciso de uma vez que ele não toma stun no primeiro turno, mano, por favor, resiste um stun aí, você tá tomando toda hora o primeiro stun do macaco, então o stun é muito counter desse boneco, né, Nesk1, meu Deus do céu, de novo, outro stun, fica um turno sem tomar stun só, não, não consegue, um turno só, só um turno sem tomar stun, parece que tem que fazer o macaco de desperna, não tomou, bateu de novo, bateu de novo, é, mas pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, se você tomar stun, acabou, você se lascou, então não trave duelo com bonecos que tem stun na primeira skill, é o que eu entendi daqui, olha lá, tá vendo, a barra dele nem subiu, não é, nossa cara, se ele tomar stun, ele perde todos os turnos, não só não, ele perde todos os turnos, cara, que absurdo, eu achava que eu só perdi um turno, ele saia do stun, mas não é assim não, a minha interpretação foi, diferente, se você tomar um stun, você não joga mais nenhuma vez, nossa cara, que zoado isso aqui, mas então é essa aqui, beleza, passiva do macaco no ativo, mas o stun dele ativa, e o stun dele é muito perigoso, ó, tá vendo, ele atacou três vezes, sem a minha barra nem se mexer, uau, isso aqui é uma descoberta e tanto, então beleza, agora vamos para a parte das builds, porque a gente já viu tudo que a gente queria ver, testou tudo o que precisava, né, conclusão galera, esse vídeo é mais um vídeo para testar as skills, né, porque muita gente vai testar, de maneiras diferentes, com monstros diferentes, lugares diferentes, então vocês tem uma boa ideia, de como estão os monstros aqui, já de antemão, né, esse boneco aqui, ele tem uma pegada mais de bruiser, a gente viu que nos testes, ele com uma build ali de, puro dano, não vinga, o rio ajuda, né, para dar mais dano, exemplo, exemplo, quando eu testei com o Lumierece, Colin, foi o mesmo dano, afinal das contas, então tem uma build mais de bruiser, pegada de bruiser, né, tipo de speed, dano crítico e HP, sabe, com um substato de ataque, um pouquinho de precisão, para acertar a defense break e tal, do mesmo jeito que você buildaria uma macha, praticamente isso aqui, né, é bruiser, vamos falar assim, bruiser, dragãozinho, agora o Diágua, como que é a pegada dele, ele parece muito com o Verade, eu diria, você vai buildar, do mesmo jeito que você buildaria um Verade, ele combina com o Leo, cara, isso aqui a gente pode falar, ele combina com o Leo, do mesmo jeito que o Verade combina com o Leo, apesar que eu prefiro o Verade, e não usaria, esse boneco aqui, já que eu tenho o Verade, né, mas tudo bem, você buildaria ele daquele mesmo jeito, se você buildar ele na comp de, de gordo lá, você buildaria ele com defesa, dano crítico, defesa, artefato, né, você pode colocar redução de ventos nele, ou você pode também colocar mais dano sobre outro elemento, ou dano na skill 3, dano na skill 2 também, esse aqui você poderia colocar, acertar crítico, talvez precisão na skill 1, precisão na skill 1 é uma boa pra esse cara, precisão na skill 1 é uma boa, porque a resolução soluciona grande parte do problema de certa defesa e break dele, então é uma boa pressão na skill 1 nesse boneco, além dos críticos, óbvio, tudo que é crítico fica bom nele, e o de vento é um stripper genérico, não gostei, base speed baixa, a skill 1 é baixa, líder de HP, ok, tem um skill 7 mais ou menos, mas ele não se destaca em nada, então, é um stripper genérico, que diminui a HP máximo de inimigo, ok, mas eu não usaria porque ele não agrega em nada, sério, não tem líder de speed, não tem a wiki em speed, o strip é um strip comum, pode falhar, pode não falhar, tem um skill 7 até que legalzinho, mas não justifica pra mim ser um net 5, então, não usaria, mas se você usar, saiba que ele é stripper, né, então, ele serve de violent, serve de despair, serve de swift, mas é aquele, é aquele stripperzinho padrão, que você vai pegar ali os, é pegar os 85 de precisão, muita speed, né, nada demais, o de luz, tem uma pegada, nossa senhora, é esquisito, né, cara, porque ele tem que sobreviver, ele é meio tanque, meio dano, meio bruiser também, né, mas eu acho que ele tem que ser mais tanque do que dano, porque ele tem que sobreviver, pra não morrer, na primeira rotação de debuff, entendeu, não morrer na primeira rotação de debuff, porque se não, depois ele pode ficar, sobreviver, eu não sei, eu prefiro a croma ainda, eu não gostei do de luz também não, cara, porque achei que ele morre muito rápido, a croma segura muito mais, e a croma não toma o primeiro debuff, né, esse boneco não tem nenhuma passiva de sustain, alguma coisa que tem sustain pra ele, sabe, ou diminuição de dano, também não tem diminuição de dano, ele apenas reflete de volta os debuffs no inimigo, né, ok, tá bom, e por último, nossa, esse aqui é o God, o Dracar é o God, cara, não vão fazer ele valente, pelo motivo que eu falei, né, fazer ele de 100% rescompensar, acho que não, acho que não, acho que o negócio desse boneco é fazer ele de swift ou vampire, acho que vão fazer muito de swift, pra ele fazer duelar, exemplo, com o Juliane logo, matar o Juliane e seguir em vida, seguir ali a luta, né, ou vai lutar, duelar contra uma macha, e, matou a macha, acabou o jogo, alguma coisa assim, o problema é que, aí depois ele aumenta a barra do time dele, né, muito interessante isso aqui, essa parada dele de duelar, eu acho que serve tanto pra arena, quanto pra RTA, porque você vai poder duelar, e se você ganhar o duelo, você vai diminuir a barra do time, vai aumentar a barra do seu time e tal, então, essa parada de diminuir barra, aumenta a barra, acho que vai combinar muito com set swift, set vampire, ele dá uma pegada a mais de, ah, pelo menos ele vai morrer num x1, mas eu tenho quase, eu tenho convicção de que o set final dele, vai ser de swift mesmo, swift blade, speed dano crítico, com ataque, com subs de HP, e artefato de skill 1, artefato de, precisão na skill 1, porque você não vai querer investir em, precisão nesse boneco, né, precisão skill 1 e dano crítico na skill 1, né, com dano críticos ali, no tipo de genérico, é isso aí galera, então, esse aqui foi o review dos, bonecos aqui, né, que a gente, novos aqui, que o Conte Us lançou, gostei muito do de Dark, achei muito criativo, amei, a ideia da Conte Us, o de luz tá muito, podre pra mim, pra mim, sei lá, eu não consigo não comparar ele com o Macron, porque ele não, é porque ele não toma mais debuff depois, né, mas na primeira rotação que ele toma debuff, pode morrer, então, desculpa também, se eu tô comparando isso errado, comparar ele com a Chroma, eu não sei se vocês conseguem, meio que entender onde eu quero levar, mas é isso aí, né, talvez ele pode ser bom e eu esteja errado, também é possível, ah, o de luz, o de vento, um stripper genérico, não gostei, o Dark, ou de água, parece, tem uma ideia, meio que parecida com o Verade, né, mas eu prefiro o Verade ainda, mas daria pra usar também que nem o Verade, e o de fogo é um bruiser meio esquisito, eu não consegui tirar 100% das minhas opiniões, apenas com esse pequeno teste de hoje, acho que vai precisar de muito mais teste de boneco, pra ter mais certeza, então não vou omitir opinião sobre o de fogo, acho que ele tem mais potencial do que eu mostrei hoje, né, talvez sim, talvez não, então vamos ficando por aqui, obrigado por assistir de antemão, e agora são 6 da manhã, né, conseguimos acabar esse vídeo agora, abraços, galera, e agora são 6 da manhã, e aí